de que eles seriam transferidos para uma outra escola. Você imagina uma merendeira com o salário que ganha, um porteiro, um inspetor de colégio, ser transferido para uma outra escola, muitas vezes distante, e que faz com que ele tenha que pegar mais uma condução. O que pode, e está acontecendo, inviabilizar a vida profissional daquela pessoa. E vai ser transferido por quê? Segundo a Secretaria de Educação, segundo o Secretário de Educação, todos os servidores concursados têm que ficar na mesma escola. Eles não podem ser misturados com servidores terceirizados. Porque hoje, no Estado, nós temos merendeiras concursadas, ainda da época do Brizola, e temos merendeiras contratadas, terceirizadas, dos tempos da Facility. De um lado, você tem inspetores e porteiros concursados, da época do governo Brizola, e inspetores e porteiros da época da Facility. Então, o que acontece nesse momento? A Secretaria de Educação inventou que essas pessoas não podem estar juntas na mesma escola. O que, por exemplo, é muito estranho, porque isso já acontece na saúde. Quando nós entramos no hospital, nós vamos encontrar servidores concursados e servidores terceirizados, trabalhando na mesma unidade hospitalar. Por que que na escola não pode e na rede de saúde pode? Segundo a Secretaria de Educação, essa é uma medida tomada pelo Tribunal de Contas do Estado. E nós, eu fiz isso, o deputado Paulo Ramos foi até lá, apuramos, eu liguei para o Tribunal de Contas, o deputado Paulo Ramos foi até o Tribunal de Contas, pegamos o parecer do Tribunal de Contas que trata do assunto. Pasmem, senhores. O parecer do Tribunal de Contas diz exatamente o inverso, o inverso, o contrário do que a Secretaria de Educação está dizendo. Não é possível que a Secretaria de Educação tenha dificuldade de interpretação de texto. Não acho que tenha déficit de aprendizagem, tenha dificuldade de aprendizagem. Na verdade, é má fé. É má fé. Eles estão dizendo que o Tribunal de Contas, deputado Bolsonaro e deputado Roberto Henriquez, segundo a Secretaria de Educação, eles estão dizendo que o Tribunal de Contas determina que esses profissionais fiquem separados. Por isso eles estão deslocando os concursados, porque não querem deslocar os terceirizados. Ora, não é isso. O Tribunal de Contas categoricamente diz que os funcionários terceirizados devem ser substituídos por funcionários concursados. O Tribunal de Contas diz o inverso. Diz que onde tem terceirizado, tem que haver concursado, tem que haver concurso público. Não se faz concurso público para servidores da educação, desde o governo Brizola, que o deputado Bolsonaro tem tanta saudade, desde o governo Brizola, que não se faz concurso público para os servidores. Ora, é evidente, evidente que o número de terceirizados hoje é muito grande. E aí, sinceramente, deputado Flávio Bolsonaro, eu só tenho uma interpretação que eu consigo fazer. Eles estão concentrando os concursados, merendeiras, inspetores e porteiros, numa única escola, e serventes numa única escola, ou em duas escolas, estão concentrando para gerar maior necessidade de contratação das mesmas funções, sem concurso público, no restante da rede. É isso, é isso. Mas, mais uma vez, vai ser, é o modo facility de olhar as coisas. É esse modo facility, né, que facilita determinadas coisas, que é inaceitável. E isso está alterando diretamente a vida desses profissionais que estão há anos servindo a escola pública, e estão sendo deslocados de forma arbitrária, não houve uma reunião, não houve um debate. E estão sendo transferidos baseados numa mentira. Eu não posso acreditar que o secretário não conseguiu ler direito o texto do Tribunal de Contas. Teve dificuldade de interpretação. Ele e sua equipe. Não foi verdade. O Tribunal de Contas diz que onde tem terceirizado, tem que ter concursado. É para fazer concurso público. Em nenhum momento o Tribunal de Contas diz que tem que colocar todos os concursados em uma escola e terceirizados em outra, que acaba estimulando a novas terceirizações, a novas contratações. E nós sabemos os grandes esquemas que estão por trás dessas contratações. É isso que está em jogo. Agora, a vida dessas pessoas está sendo diretamente atingida. E ontem aqui, ontem aqui, antes da eleição da mesa diretora, o governador desse mesmo lugar falou do espetáculo da educação pública do Rio de Janeiro. É inacreditável. É de um cinismo e de uma disfarçatez? Atroz. Eu tenho vontade de... Eu não sei o que o governador tomou no café da manhã, mas bem ele não estava. Porque não é possível. Tamanho elogio à educação pública diante da realidade do quadro que nós temos. Porque basta conversar com merendeiros, professores, para saber o que as pessoas estão pensando na educação pública do Rio de Janeiro. O que as pessoas estão achando desse secretário que não gostam de conversar, que é autoritário e que tomam uma medida como essa. E que agora mente. E que agora mente. Porque o Tribunal de Contas, em nenhum momento, o Tribunal de Contas definiu que tem que haver separação de concursados para terceirizados. Ainda bem que nessa casa, nem todos baixam a cabeça diante dessas coisas. Então, o secretário de Educação já será convocado para a primeira audiência pública pós-carnaval. Porque ele tem que explicar isso. Porque o documento do Tribunal de Contas é claro. Em nenhum momento diz o que a secretaria está alegando. O que a secretaria está fazendo é uma perversidade, é um autoritarismo, que está mexendo diretamente com a vida dos servidores e que muitas vezes vão ter a sua profissão completamente inviabilizada. Então, isso nós não vamos aceitar. E mais do que isso, um conjunto de deputados aqui, nós estamos assinando uma representação no Ministério Público e no próprio Tribunal de Contas para que as providências sejam tomadas devidamente. Não vamos aceitar. E isso cabe ao Parlamento. Deveria ser do Parlamento como um todo. Mas como não é, então essa pequena base de oposição ou de independência que existe aqui dentro vai agir em nome a mim e respeito a todos esses servidores. Quero dizer, para concluir, que meu pai foi durante a vida inteira inspetor de colégio público e minha mãe foi durante a vida inteira secretária de colégio público. Então, eu sou filho de pai e mãe servidores do Estado das escolas públicas. Poderia, os dois estão aposentados, mas poderiam ser eles passando por essa situação. Isso é completamente inadmissível e aqui nós vamos agir. Mesmo que sejamos poucos, mas o suficiente para incomodar e para fazer com que o secretário de Educação haja corretamente ou no mínimo de forma pedagogicamente aceitável. Não é o que aconteceu até agora. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.